Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando como você pode estar ativando o filtro colorido Você que quer estar ativando a opção filtro colorido mas não sabe como Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está ativando essa função Bom pessoal, primeiramente você vai estar acessando aqui as configurações do seu aparelho Vai vir aqui em configurações, você vai estar acessando as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar procurando por acessibilidade Vai vir aqui, acessibilidade, você vai acessar ela E aqui pessoal, em acessibilidade você vai vir nessa função aqui Melhorias de visibilidade, você vai acessar ela E aqui pessoal, em melhorias de visibilidade Você pode ver que tem a opção já aqui que nós estamos procurando Filtro colorido, você vai estar entrando nela E vai vir aqui ó, e ativar a função filtro colorido E pronto pessoal, vocês podem ver aqui ó, a tela já meio que mudou aqui de cor E você pode aqui estar configurando ele aqui da roupa que você quer Um azul celeste, um ciano, um vermelho, um violeta E aqui você pode estar aumentando a opacidade dele né Se você quer deixar ele mais escuro Um laranja, um vermelho Ou se você quer deixar ele mais claro Aí você configura aquele jeito que você quiser E é praticamente isso pessoal, se você quiser estar desativando É só você entrar em configurações Você vem em configurações ó Vai vir em acessibilidade Vai estar procurando por melhorias de visibilidade Vai estar entrando aqui ó, em filtro colorido E vai estar desativando a função E é praticamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima